Acabou agora há pouco no Conselho Deliberativo do Internacional a cerimônia de posse do Conselho de Gestão para o próximo triênio. E tem dois pontos importantes que eu quero te contar em relação a esta cerimônia. Um do discurso de Roberto Melo, derrotado na última eleição, e outro do discurso de Alessandro Barcelos, presidente reeleito do Internacional. Eu vou começar falando então sobre o discurso de Roberto Melo, candidato derrotado na última eleição do Internacional. Isto porque Melo fez um discurso muito coerente e principalmente agregador. Algo tão importante após este processo eleitoral do clube. Melo deixou claro que a eleição já passou e que agora ele tem total confiança na atual gestão do Internacional. Ou seja, na gestão de Alessandro Barcelos. Além disso, Melo também afirmou que é momento de união e que agora Barcelos é presidente de todos os colorados, não somente de uma corrente política. E teve outro trecho que me chamou muito a atenção, onde Melo disse o seguinte, que os inimigos estão fora do clube. Estão do lado de fora do Internacional. Que dentro do Inter não pode ter inimigos. Que não pode ter inimigos vestindo vermelho. Ou seja, que agora o clube precisa de união. Precisa estar unido e torcendo. Trabalhando pra que tudo dê certo no próximo triênio. E por mais simples que seja esse discurso de Roberto Melo, é algo muito necessário. Porque nós temos acompanhado nas redes sociais discursos do tipo, olha o teu presidente. Ou gente secando contratação do próprio time. Comemorando quando o time perde alguma contratação. Como vi no caso do G. Lucas. Colorados vibrando nas redes sociais pra poder dizer que Alessandro Barcelos perdeu uma contratação. É momento de união. Agora não é Barcelos que perde ou ganha. É o Internacional que perde ou ganha. Então até aqueles que não votaram no Barcelos, que não queriam uma reeleição, que não confiavam no projeto, tem que torcer e tem que vibrar com as conquistas, assim como tem que cobrar quando errar. Mas o momento é de união. Agora, como Melo bem disse, Barcelos é presidente de todos. Já sobre o Barcelos, eu ressalto um trecho do discurso, que aliás foi muito emocionado do presidente do Internacional. Onde ele cita responsabilidade pra gastar e disciplina pra gerir o clube. E ele afirma que este novo ciclo, este novo triênio de sua gestão, deve ser o ciclo onde o Inter vai se tornar um novo clube do futebol brasileiro. Não porque virou uma SAF, como aconteceu com Vasco, com Bahia, com Botafogo e com outros clubes. Mas justamente por não precisar virar uma. Por não depender de uma SAF pra montar time competitivo e lutar por títulos. E o presidente afirmou ainda que o tema SAF, tão falado hoje em dia no futebol brasileiro, os tais clubes e empresa, tem que sim ser uma opção. Mas que o clube jamais pode ser dependente disso pra continuar a sua existência. Ou seja, que o Inter deve sim continuar montando bons times, montando times competitivos, mas com uma boa gestão financeira, com bom controle de gastos. Não saindo gastando desenfreadamente pra que no futuro a única solução seja virar SAF. Como aconteceu com Vasco e com Cruzeiro. Dois clubes que se endividaram até o topo, ganharam títulos com isso, mas acabaram tendo que ser vendidos pra poder sobreviver. O Inter não pode depender disso. E o presidente do Internacional deixou claro isso em seu discurso. E aliás, falando em boa gestão financeira, hoje o Santos divulgou alguns números. Inclusive em relação à venda de Gia Lucas pro Grupo City, o Bahia. E vendo os números, o Inter se livrou de uma encrenca. E não porque a Gia Lucas é um jogador ruim. Muito pelo contrário, é um jogador jovem e muito promissor. Mas os valores que o Santos vendeu o jogador pro Bahia, olha, são altos. E sinceramente, acredito que foi um livramento pro Internacional. Conforme o balanço divulgado pelo Santos, Gia Lucas foi vendido pro Grupo City, o Bahia, por 4 milhões e meio de euros. Mas tem um pulo do gato nisso. Se ele cumprir três metas, que basicamente se resume a jogar um número específico de jogos em determinadas competições pelo Bahia, este valor chega a 6 milhões de euros. Ou seja, ao que tudo indica, o Grupo City vai pagar pelo Gia Lucas 32 milhões de reais. Repito, é um bom jogador, é um jogador jovem, mas não valeria a pena o Inter se atolar numa conta tão grande. Mais de 30 milhões de reais por um jogador que não é firmado. Por um jogador que sim, é bom, mas foi rebaixado junto com o Santos na última temporada. Em termos de comparação, os valores que estão sendo divulgados da negociação do Inter com o Borré, atacante já estabelecido, atacante de seleção colombiana, é de 5 milhões e meio de euros. Ou seja, o Grupo City vai pagar pelo Gia Lucas mais do que o Inter deve pagar por o Borré, que é um atacante, repito, estabelecido, um atacante de nome, de seleção. Então assim, pelo que se mostrou hoje no balanço, acabou sendo um livramento para o Internacional tomar este chapéu do Grupo City. E também agora há pouco, o site Revista Colorado apurou junto com o staff de Thiago Maia de que o Inter está comprando o jogador. Esta informação já havia saído na semana passada, mas conforme apurei e trouxe aqui para vocês, o favorito era o Corinthians, que o Inter tinha feito uma sondagem, mas não tinha evoluído para a proposta. Afinal, ele estava com uma negociação bem encaminhada com o Corinthians. Mas o que o staff do jogador então confirmou para o pessoal do Revista Colorado, na noite desta segunda-feira, é que a negociação com o Corinthians melou. E que hoje o Inter é franco favorito para contar com o Thiago Maia já para esta temporada. Repito, não é empréstimo, é compra do volante de 26 anos de idade. Ele que teve uma passagem pelo Flamengo meio instável. A gente não sabe exatamente o que esperar de Thiago Maia, caso realmente seja contratado pelo Internacional. Mas reafirmo, a informação conferida pelo site Revista Colorado, junto com o empresário do jogador, é que hoje o Inter está muito próximo de comprar o atleta. Conforme o staff informou então para o site, há uma negociação avançada para que Thiago Maia se torne jogador do Internacional. Só que isso me traz uma certa pulga atrás da orelha. Porque vindo o Thiago Maia e vindo o Fernando, que o staff já deixou claro que está praticamente acertado com o Internacional. Inclusive era esperado neste final de semana em Porto Alegre. Mas o staff do jogador disse que ele não conseguiria chegar neste final de semana. que mais para o final desta semana, agora que estamos, tem jogador demais para a mesma posição. Afinal, nós ficaremos de volantes com, caso se confirme, Arangues, Fernando, Bruno Henrique, Rômulo, Gabriel, Matheus Dias e Thiago Maia. Tem coisa estranha nessa história. Repito, o staff do Fernando segue dizendo que o jogador está muito perto do Internacional e deve chegar em Porto Alegre até o final desta semana. Comprando o Thiago Maia serão sete opções para duas posições. Alguém será que está de saída? Agora, não é informação, é opinião. Deixar bem claro, eu gosto sempre de especificar. Eu acredito que Gabriel não siga no Internacional nessa temporada. É um jogador que foi muito importante antes da lesão, teve aquela lesão grave, não voltou tão bem como já era de se esperar, mas principalmente, é um jogador que, de todos estes citados, é o que menos se encaixa no estilo de jogo de Eduardo Cudê. Porque é um volante mais mordedor, é um volante mais de marcação, que não sai jogando tão bem assim quanto as outras opções. Repito, opinião, se vier Thiago Maia e vier Fernando, alguém deve sair. Esta me parece a lógica. E de todos os nomes, acredito que o mais próximo de sair possa ser o volante Gabriel. Mas enfim, a informação é esta, o Inter está próximo da compra, tem uma negociação avançada com Thiago Maia, volante, ex-flamengo, 26 anos de idade. E antes do término do vídeo, eu quero duas opiniões tuas. A primeira delas sobre o Gelucas, dando esses valores, tu acha que o Inter se livrou ou o Inter perdeu o Gelucas? E Thiago Maia, tu acha que é necessário? Sinceramente, para mim, é um jogador experiente, um jogador que foi, sim, campeão no Flamengo, mas é um jogador que não me empolga, talvez para grupo. Mas será que virá realmente para ser reserva? Porque hoje, Thiago Maia não é titular no Inter. Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E o convite de sempre é, caso seja a tua primeira vez aqui no canal, gostou, quer estar sempre muito bem informado, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!